Vou começar o desafio, ambiente de mata, tá bom, não comi nada ainda, vim de bicicleta, trouxe aqui os itens, ali tem um lago, vai dar para pescar, aqui também tem árvores frutíferas, vamos ver o que vai dar, espero que eu tenha muita sorte, trouxe aqui a mochilinha com os itens de sobrevivência e os equipamentos para filmagem, aqui comigo o gimbal e ali a bicicleta, chegando na mata, vamos primeiro explorar o local, para ver o que a gente tem, o que a gente tem de recurso, o que a gente pode usar, beleza, então vamos lá. Acabei de explorar aqui o local, tem bastante mosquito, também tem algumas árvores frutíferas, como o pé de goiaba e maracujá, tomara que eu me dei bem, parece ser bem difícil o ambiente, mas se Deus quiser a gente vai superar. Ah, também tem um local ali para pesca, alguns pontos que dá para pescar, vamos ver se tem, se vai dar peixe, e também onde encontrar isca para esses peixes, né, já que precisamos de minhoca para poder pescar. Vamos nessa, e como eu não vou fazer abrigo, já vou procurar o que comer, porque já estou com fome. Eu acho que isso é uma prioridade no ambiente selvagem, não se pode deixar esperar muito tempo, para poder começar a se sentir fraco, pelo menos eu penso assim, se acabei de chegar, já estou com fome, então vou providenciar comida e depois fogo, é claro. Encontrei também duas pedras, e eu vou usar, né, lógico, vou usar para fazer um apoio, para fazer um fogo, para mim, para poder comer um peixinho, será que vai dar bom? Então o rio é uma fonte de recurso muito boa. O importante em sobrevivência é você conseguir ter a habilidade de encontrar o que você está procurando. E como eu vou pescar, eu tenho que encontrar minhoca, mas eu preciso saber onde encontrar minhoca, para não ficar desperdiçando energia. Então, vou dar aqui para vocês uma dica de como encontrar minhoca, tá? Vai ser muito útil, porque vocês não vão precisar ficar procurando, cavando em todos os lugares. Vamos nessa aí. Nós precisamos saber onde encontrar essas coisas. Vou mostrar para vocês onde encontrar minhoca com facilidade, tá bom? Qual o indício de que na terra que vocês vão cavar, existe minhoca. Encontrei aqui um copo, copo descartável. Então, esse é um recurso muito importante, porque nesse copo que eu vou pôr as minhocas que eu vou encontrar. Não precisa ser muitas, porque também não sei se eu vou pegar peixe. Então, mais seis minhocas é o suficiente para poder deixar a vara de pesca com o azul pescando para mim, enquanto eu vou providenciar fogo. Tá? Mas primeiro, vamos lá para a minhoca, encontrar a minhoca. Então, ó. Um grande indício de que a terra possui minhoca é a unidade da terra, local próximo de árvore também, próximo também de rio. Mas o grande fator decisivo é isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Aí, ó. Aqui onde está o meu dedo, tem umas terrinhas aqui em cima, ó. Isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Bom, isso aqui é... Eu não sei se é o que a minhoca come ou se é o que a minhoca dejeta está em cima da terra. Mas isso é um forte indício de que aqui tem muita minhoca. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem o cavando. Como aqui a terra é bem fofa, não vou precisar de nada forte demais para poder cavar essa terra. Um pedaço de pó mesmo já serve. Vamos lá. Eu encontrei aqui, ó, um bambu. É o que eu vou usar para cavar aqui, para encontrar a minhoca. Vocês verem. Ó. Embatei um pouco. Tirei essa sujeira. Vou colocar aqui. E... Vamos lá. E vamos encontrar a minhoca. Opa. Ó. Falei para vocês. Primeira cavada e já encontrei uma minhoca. Então, vou pôr aqui. Vou procurar mais. Tem também algumas minhoquinhas pequenininhas. aqui, mas é muito pequeno. Não dá nem para pôr no azul. Então, vamos procurar as maiores. Aqui, ó. Outra minhoca. Outra minhoca. Outra minhoca. Outra minhoca. Outra minhoca. Eu acho que já está bom. Se precisar, depois pode tirar mais. Tirar um pouco mais de minhoca. Se for o caso. Ah, espero que a dica tenha ajudado, tá? A minhoca. É bem útil. Daí, para a minhoca não fugir, você coloca um pouquinho de terra dentro. E não deixe exposto ao sol, deixando a sombra para que as minhoca possam permanecer dentro do recipiente. Se não esquenta demais, elas vão querer fugir e daí vai fugir e você vai ter que cavar de novo, tá bom? Após tirar a minhoca, vocês podem enterrar de novo a terra aqui, ó. Aqui há umas três, quatro semanas. Aqui vai ter mais minhoca ainda. Após ter tirado minhoca, eu consegui um passo muito importante. Agora, vou pescar, vou usar aqui um item de sobrevivência, um dos mais importantes, né? É a vara de pesca. Tirar aqui. Tirar aqui a vara. A gente poder... Guardar a capinha. Pode ficar aqui mesmo dentro da mata, depois eu vou em outro lugar. Vou guardar. Aqui, tá. A vara. Tirar o zanzol, ó. Um. E dois. Nossa, só tenho dois anzol, o que pode ser um problema, porque se eu perder esses dois anzol, eu vou ficar sem opção. Então, não posso perder esses anzol. Vou puxar aqui. Bora. Desmontar. É uma vara pequena, de dois metros e setenta. Pronto, a vara tá pronta. Vamos... Vamos pôr aqui minhoca. Vamos lá. Ó o copinho. Eu falei pra vocês. Pôr aqui minhoca. Olha lá. Gente, se for pôr minhoca, não precisa pôr a minhoca inteira, tá? Vocês põem apenas a minhoca o suficiente pra cobrir o anzol. Ó. Cobrir o anzol, vocês parte a minhoca. E põe o outro pedaço no outro anzol, pra economizar minhoca. Beleza. Ó, como é fácil. É... Uma dica aqui, de como deixar uma minhoca propícia pra pegar peixe, é... Deixa uma ponta da minhoca balançando. Ó. Ela tá se mexendo, tá vendo? É que é muito importante. Isso aqui ajuda bastante, tá? Já que eu não vou ficar com a vara, enquanto a vara vai ficar aqui, a linha vai ficar dentro da água, eu vou tentar fazer fogo. Tá bom, pessoal? Tá bom? Qualquer coisa que tiver peixe, vocês podem... Podem deixar o peixe dentro da água. 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 Vamos lá. achei o papelzinho poder fazer o fogo tô aqui com a com a pilha o papelzinho e a faca então vamos fazer fogo como funciona a técnica para fazer fogo com a pilha tem aqui o papel alumínio vou cortar aqui um pouco mais esse papel em forma de borboleta vou concentrar uma no pólo positivo um ano pólo positivo outro ano negativo segurar e isso vai gerar calor fazendo assim com que ele pegue fogo vamos ver se vai funcionar vou deixar aqui próximo o plástico tá uns poucos os polos condutores de energia para baixo e aí e aí Enquanto isso os mosquitos vão me mordendo Nada Consegui fazer fogo Vou ter que usar o plano B Você quer encontrar frutas comestíveis Vou mostrar para vocês como preservar o peixe Depois que você pegá-lo Para não deixar ele morrer Então vou focar agora na pescaria Quando a fome apertar mais Eu vou procurar algo para comer Alguma fruta Sobrevivência não é fácil Vou mudar de lugar Porque não consegui pegar Nenhum peixe grande até agora Apenas peixe pequeno Então eu decidi mudar de lugar Peguei aqui no outro local Vou pescar aqui Vou me ver como é que vai ser Mudar de lugar O local importante O que a gente precisa Mudar nossas chances Se você está em um local Você não consegue pegar nada O ideal é você mudar de lugar Mudar de lugar A tilapa acabou escapando Era uma tilapa grande E eu tinha acabado de jogar a isca Então vamos jogar Arrumar aqui a isca E vamos jogar de novo A linha na água Pegar, jogar a vara Deixar lá E sair Temos que acompanhar Porque já que é uma situação de sobrevivência Nós dependemos disso Vamos lá Esperar rapidinho Já que a primeira tilapa se tapou Foi mal furgada Então vamos esperar por mais um Outra coisa As minhas minhocas já acabaram Vou ter que pegar mais Então É isso Vou manter o otimismo Focado Achei Pedi a árvore frutiferal Goiaba Vamos ver se Consegui pegar Porque É alto Se não conseguir pegar Nesse E ver se tem mais algum Fora esse Mas por enquanto Vamos focar aqui na pescaria Agora está ali Pescando por mim Acabei perdendo o peixe Acabei perdendo o peixe O que é normal Espera aí Onde tem um tem mais E vou manter o otimismo Vamos ver Vamos ver O que vai dar Troquei as iscas E vou aguardar Fui lá Peguei mais minhoca Achei ali Achei aqui uma linha Nylon de pesca E ele é bem comprido Eu vou dividir em duas partes E vou fazer Como eu não tenho fogo Não consegui fazer fogo Então eu vou fazer uma forma De garantir que Os peixes que eu vou pegar Não vai morrer Por um bom tempo Pelo menos Uns 4 ou 5 dias Eu não tenho Geladeira também Então eu vou ensinar Para vocês como fazer Com que os seus peixes Fiquem vivos Ó Palitinho aqui de Palitinho de Pirulito Encontrei aqui Com o nylon Vou passar O nylon aqui ó A boca Palito Vou amassar aqui um pouquinho A ponta do nylon Dessa forma aqui ó Agora vou pôr Ó Saiu aqui No outro buraco Então eu puxo Aqui ó E agora eu posso dar Dois nozinhos Nozinho simples Só para Segurar aqui Pronto O nó está dado E na outra E na outra Ponto aqui ó Eu vou pôr Um pedacinho De madeira Só que nesse aqui Eu vou dar um nó Antes Aqui Para garantir Que não vai sair Ó Vou pôr aqui na madeira Uma volta E tá bom Eu posso amarrar Normalmente Quando eu pegar O peixe Eu vou mostrar para vocês Como isso aqui Funciona Para você poder manter O seu peixe vivo E fresco Vai ser bem útil Já enroscou Como eu só tenho Esse anzol Eu não posso perder É um recurso Muito precioso Eu vou precisar Entrar ali Na água Para poder Remover O anzol É um recurso É um recurso Tirei o anzol, é importante, não posso ferir esse recurso. Vamos, vem na água e vamos esperar para vir. Vou dar uma exploradinha por aqui, por esse outro lado aqui, não sei se tem mais alguma coisa, algum recurso por aqui, então vamos lá. Aqui também tem o risco de carrapato estrela, carrapato muito perigoso, parasita da capivara, isso que causa doença hebrimaculosa, muito perigosa essa doença. Então eu preciso tomar muito cuidado aqui, aqui o local parece ser, o local de pesca aqui parece ser melhor, também só parece, não tenho certeza. Vamos ver se eu consigo algum outro recurso de fruta, alguma coisa assim, porque eu estou com fome, muita fome. Então, essa área aqui é mais limpa, que é um bom local para pescar também. Não sei, também tem muitos enroscos na água. não sei se aqui é um, é uma boa, vem aqui atrás de recursos, como fruta, coisas desse tipo. Nossa, estava pegando um montão de espinha, sem falar da quantidade enorme de mosquito que tem aqui. Vamos seguir aqui. É, estou vendo. Qualquer coisa eu me mudo para cá, tem mais chances. Nossa, ali tem um pé de goiaba. Mas como chegar lá, que o mato é bem mais fechado. E tem goiaba lá, muita goiaba. Grande. Eu não sei se compre isso o risco. É. Encontrei ali ó. Um pé de goiaba. Um pé de goiaba. Agora vou poder comer alguma coisa. Estou com muita fome. Fiquei várias. Lati mais ainda. Mas também tem muito mato, muito espinha. Então eu peguei o que deu para pegar no momento. E peixe até agora eu não peguei nenhum. O peixe aqui do que tem na vinha. Acabei de pegar agora o peixe. O ventilato é branco. O ventilato é branco. O ventilato é branco. O ventilato é branco. Ó. Que lindo hein. Agora sim valeu a pena. Ó Deus, obrigado. Nossa do céu. Olha o tamanho desse peixe. O peixe como esse deve ter mais... 1500 calorias. Olha lá. Quero pegar outro desse também. Considerando a ideia de que eu vou deixar o peixe fresco o mais tempo possível. Então nesse momento agora eu vou poder usar a minha... A minha pequena armadilha que eu fiz. Olha só o tamanho dessa tilápia. Que linda. Agora vou mostrar para vocês como que funciona. Tá. Esse... Esse conservador aqui. Para que o peixe não morra. Vou aqui pegar o peixe. Na hora de pegar o peixe. Sempre pega o peixe. Da forma correta tá. Para não se furar depois. Ó. Abre a boca do peixe. Com essa aqui. Passe suas guiovas. Ó. Saiu pela boca. Puxa. Esse de baixo. Para que o peixe não fuja. Abre a boca. E agora é só colocar na água. Abre a boca do peixe. Abre a boca do peixe. Abre a boca do peixe. Não pode deixar soco. Se for amarrado. Se for amarrado. Não mato mesmo. E agora o peixe não vai morrer E agora o peixe não vai morrer E agora o peixe não vai morrer O peixe não vai morrer E aí E aí E olha o tamanho dessa tilápia Nossa do céu mas lá para desse tamanho tem umas duas mil calorias mas na fila foi da goiaba será que eu conseguiria sobreviver largado e pelado durante 21 dias no discovery bom olha que linda incrível ainda é maior que a outra isso é o que eu chamo de sobreviver agora outro e aí e aí e aí e aí e aí e aí E olha As duas Essa outra é maior mesmo As duas Olha o tamanho dessa Que linda Vou pôr aqui na armadilha Como da outra vez Mostrei pra vocês Levanta a guelva Põe pra dentro Pra sair Puxa Aqui Isso Yes Que sorte Na sobrevivência Tem que perseverar Fazer de tudo Pra que as suas chances aumentem De pegar alguma coisa Ou de caçar alguma coisa Essa última tilápia Agora que eu fisguei Foi observando O movimento Aqui próximo Tá na beirada Então eu vi um movimento Na água Adiantei Tirei o meu anzol Da onde estava E joguei lá perto E Depois de um Um minuto Mais ou menos A tilápia Veio Mas vale a pena Usar essas Essas táticas Observar o movimento Da água Próximo Pra vocês poderem Saber Onde os peixes Estão E isso vai dar Muita vantagem Jogando o anzol Para um lado Jogando o anzol Para o outro E nada Então o certo É você Observar a água Dar o movimento E É isso aí E pegar outra A tilápia Aqui Olha o tamanho dela Grandona Mais Dois mil calorias Usando aquela Mesma tática Observando A beirada E vendo Onde que o peixe está Com essa Que já é a terceira Olha só o tamanho dela Muito bonita Tirou aqui o anzol Da boca Tira aqui o anzol Da boca dela Antes que ela comece A mexer de novo E o anzol E o anzol E o anzol E o anzol Vamos lá Pegar outro Olha só o anzol Olha aqui Que bonita Muito bonita Isso sim Que eu digo Que é sobreviver Na mata Fui ali Tirar os peixes As outras duas Cheguei lá Os peixes estavam Mas Quando eu puxei Alguma coisa Cortou a linha Então aquelas duas Filápias Que eu tinha pegado Primeiro Foram embora Após ter Perdido As outras duas Filápias Ter ficado apenas Com uma Precisa saber O que foi que causou O corte da linha A linha Bem resistente E não tem como A linha ter estourada Foi alguma coisa Que cortou a linha Porque a linha Estava cortada E Não posso desistir Então Uma tilápia Grandona Bonita Então eu vou Continuar pescando Foi certo É não desistir Nunca Ó Acabei De pegar Mais uma Falei né Perdi aquelas duas Lá Mas O senhor Não me deixou Só Então eu vou Tirar aqui A Anzola Jogar ela ali Vou arrumar Aqui A risca Novamente E vou Jogar A vara De novo No mesmo Lugar Vamos ver Se tem mais Alguma coisa Lá pra mim Só vou Aqui Completar Ó Vamos voltar A minhoca Na verdade Foi partida Né Tá vendo São duas Essas duas Tilápia aqui Tem em torno De Quatro mil calorias E proteína Né Muita proteína Só para uma pessoa Fora as outras duas Que escaparam Então eu vou Pôr na água E vou continuar pescando Vendo Vendo onde é que os peixes Tá Observando o movimento Da água Peguei mais uma Ó Ah no mesmo lugar E ó Grandona Né Agora tem um Triste Atlápia Fora as duas Que escapou Ah vou continuar Pescando Pra ver Será que Consigo sobreviver Largados e pelados 21 dias O que vocês acham Acabei de pegar mais uma E ó Essa é bonita Vermelha Com essa aqui A quarta Lá no mesmo lugar Vou Usar a mesma técnica Beleza Só saber onde o peixe tá Na verdade A pescaria Você não precisa Esperar O peixe Achar a sua isca Você tem que fazer Com que a sua isca Seja vista Beleza Você conseguindo fazer isso Você vai se dar bem Muito bem Então Ó Quarta Tilátia Agora é Três e cinquenta Maradinha aqui nos peixes Ó Outro peixe Fora Os dois que De alguma forma Escaparam da lua Ou que alguma coisa cortou Tá bom Esperar mais um pouco Pra ver O que vai dentro disso Bom pessoal Acaba aqui o vídeo É Sobreviver num dia aqui Não foi tão difícil não Não consegui fazer fogo Mas consegui pegar Quatro tilápias da grande Sendo que Duas Consegui escapar Porque alguma coisa Cortou a linha Depois de pega já Isso foi uma perda Grande Em caso de Situação De sobrevivência De verdade Quer dizer Agora era de verdade Mas Se fosse algo Com mais Por exemplo Vinte dias Seria uma perda Muito grande Ó Sobrou um pouco Da minhoca Vou Vou soltar Ó lá Vou soltar elas Aqui mesmo Na Mata E Espero Que vocês Tenham aprendido Alguma coisa Que algum Algo Que eu tenha Feito aqui Vem ajudar A qualquer um Algum dia E É isso aí Ó Aquela cadeira ali Ó Já tava aqui É Encontrei ela ali Então eu trouxe ela pra cá Mas eu não fiquei sentado Porque Pescaria Não vai ficar sentado As tilápia Que eu peguei Eu não vou soltar Eu vou levar elas pra casa Lá eu vou limpar elas E vou Vou comer Né Lógico Porque Eu gastei bastante energia Hoje aqui Comi algumas goiaba Como vocês viram Foi o que eu encontrei De fruta Mas se eu tivesse conseguido Fazer fogo Eu teria tido Muito mais sucesso Agora eu entendo A importância do fogo Bom É isso aí Vou tá indo pra casa agora Aqui Já era É o fim Tchau